Boa tarde a todos aqui no auditório. Boa tarde a todos aqui no auditório. Você aprenderá alguns dos principais recursos da plataforma, o porquê da sua utilização expressiva no serviço público e apresentação de algumas características que podem tornar o Plony a solução ideal do CMS para sua organização. O palestrante é Giovanni Monteiro Calazani. Giovanni Monteiro é desenvolvedor Python Zope Plony pelo Serpa em Belo Horizonte. Trabalha em desenvolvimento web Python desde 2007, chegando a se aventurar no mundo PHP com alguns de seus gerenciadores de conteúdo. O Urge Prezi e Jonla, antes de focar em Plony. Para acompanhar essa palestra pela internet, é no site assiste.cerpro.gov.br barra CISLI. Para encaminhar perguntas durante a palestra, envie para o e-mail cisli.cerpro.gov.br. Pode ser pelo Twitter também, arroba CISLI.gov.br ou Facebook CISLI.gov.br. As palestras podem ser revistas no site do assiste ou pelo YouTube, no user CISLI.gov. Vamos dar início, eu vou passar a palavra para o Giovanni. Pessoal, boa tarde. Estou vendo que tem um pessoal todo de Plony aqui na auditória. Alguém aqui não quer mexer com Plony? CMS? Então, você vai ter uma palestra interessante aqui, até uma decisão, para você poder ver se o Plony vai ser ideal para você. Pode mudar aí o... Vamos começar. Como eu imaginava que teriam pessoas, além de Plony, que não entendiam muito sobre Plony aqui na palestra, eu vou iniciar com um resumo bem básico do que exatamente é um Plony. O Plony é basicamente um gerenciador de conteúdo, que ele permite o gerenciamento de usuários, gerenciamento de documentos, de tipos de conteúdo, tipo imagem, tipo arquivo. E você consegue fazer todo esse gerenciamento através de uma interface web. A plataforma é muito robusta e ela consegue, através de forma de plugins, de componentes, ela pode ser estendida de várias formas. Vários dos comportamentos da plataforma podem ser alterados, modificados, ou até sobrescritos nessa estrutura de componentes que é feita. O Plony é uma plataforma já consolidada, já é uma plataforma antiga. O primeiro release foi em 2001 e o release 1.0 é de 2003. Nós temos aí uma sobrevida pré-histórica de 11 anos, 13 anos. E para a software isso é bastante coisa. A plataforma do Plony. O Plony roda num servidor de aplicação chamado ZOOP. E esse ZOOP é mais antigo ainda. O primeiro release dele foi em 1998. Temos aí, então, 16 anos da primeira versão desse servidor de aplicações. E essas duas tecnologias, o Plony que roda em cima do ZOOP, foram feitas em Python. Python é uma linguagem de programação dinâmica, muito usada do mundo. Se eu não me engano, também ela foi desde 93, de 92, não me lembro bem ao certo. E o ZOOP foi um dos grandes responsáveis por alavancar a linguagem Python no mundo corporativo e no mundo da web. Desde 98, no início da década, realmente, de 2000, o ZOOP era um killer app. Um killer app de web nesse mundo Python. Serviu muito para alavancar o Python no mundo web. E, obviamente, tecnologias adicionais, como JavaScript, CCS e várias outras. Eu só citei essas duas, para não parecer que é só Python que faz o servidor. Apesar do Plony rodar no ZOOP, nós temos várias hoje na infraestrutura, no centro de dados, tem várias tecnologias para poder rodar a sua aplicação web mesmo. Então, não é porque o Plony roda no ZOOP que vai ser servido pelo ZOOP, necessariamente. Você pode integrar com Apache, com ferramentas de cache como Venti, etc. Eu falei a questão genérica do gerenciador de conteúdos, sobre gerenciar conteúdos. E um dos recursos muito interessantes do Plony, que eles estão alencados aí na tela, e eu vou dar uma explanação sucinta sobre cada um deles. Quando você instala um Plony pela primeira vez, você vai ter vários tipos de conteúdo tradicionais. Vamos supor, adicionar uma página, adicionar uma notícia, eu vou adicionar um arquivo. E a estrutura do Plony permite que você consiga ter tipos de conteúdo customizados, aqueles específicos para a sua demanda, para a sua empresa. Vamos supor que você tem uma necessidade de criar um tipo de conteúdo que é uma solicitação de atendimento. Você vai, faz a modelagem e consegue exportar isso lá para o seu Plony. Workflow avançado de conteúdo. Esse é, para mim, um dos pontos mais fortes do Plony. Eu posso ter um workflow do conteúdo. Ele vai ter estados. E cada um desses estados pode ter um comportamento. Então, por exemplo, eu tenho uma página. E eu gostaria que, quando eu cadastro uma página no portal, ela vai ficar no workflow inicial privado. E eu posso publicar essa página, eu posso passar para um workflow intermediário, passar para um revisor. O revisor, quando ele vai revisar, quando ele terminar a revisão, eu posso atrelar um gancho para mandar um e-mail para outra pessoa. Então, todo esse processo de workflow, ele é padrão do Plony, ou seja, ele está no core e é muito forte. Sistema avançado de permissões, papéis e grupos. Também é um dos pontos muito fortes do Plony. A granularidade que eu consigo de permissões é muito alta. Eu tenho permissões, papéis e grupos. E como o Plony é hierárquico, são objetos que eu boto hierarquicamente, eu consigo atribuir um papel em uma pasta específica no meu portal. Então, vamos supor que você tem um site de prefeituras. Um site apenas. Você vai aqui em um site para prefeituras, e cada pasta vai ser de uma prefeitura específica. Eu consigo que o grupo Itapecerica só consiga ser editor naquela pasta. Temos um sistema de autenticação plugável. A gente tem um sistema de login tradicional, no CMS. Mas a gente sabe que a integração com sistemas legados, vários tipos de sistemas de uma organização, é uma situação muito comum. E o Plony permite uma estrutura de componentização muito interessante, muito poderosa, para poder ter várias formas de autenticação. Eu dei um exemplo de certificado digital, porque nós temos sites da Receita, temos sites também do... Um novo que fizemos ano passado, que foi o Cisco Max, que usa certificação digital para login. Mas tem vários outros. A gente pode utilizar autenticação LIDAP, autenticação de senha rede, e vários outros tipos de integração. Nós temos casos de logins, inclusive, em tecnologia Microsoft. Não no SERP, mas a gente sabe que existe hoje na comunidade componentes que fazem essa integração. Internacionalização, o Plony roda hoje em 40 línguas. Então, você pode ter uma barra de idiomas, por exemplo, e vários itens padrões da plataforma serão traduzidos. Como o Plony é usado no mundo inteiro, a gente tem cerca de 57 países utilizando o Plony, os grandes empresas nesses 57 países. Então, nós temos um suporte muito amplo nessa questão da internacionalização. Não só a internacionalização, que são a tradução dos itens do core mesmo, como recursos para tradução de conteúdo. Eu posso cadastrar uma notícia e cadastrar uma tradução daquela notícia, por exemplo. Então, eu tenho esses dois recursos. O Plony é multiplataforma, ou seja, roda em Linux, Mac e Windows. E um ponto interessante é que ele integra com vários sistemas gerenciadores de banco de dados, de PostgreSQL a Oracle, por exemplo. Temos exemplo de Plony com Oracle aqui no SERP, inclusive. E temos uma gama muito grande de componentes, de plugins, porque a arquitetura dele é voltada para componentes. Nós temos uma aderência muito grande a padrões web e acessibilidade. E nós temos o melhor histórico de segurança entre os grandes CMS. Se a gente for no cvs.mitri, que é aquele que faz esse cadastro de todas essas vulnerabilidades e fazer uma pesquisa, os principais hoje players, o Plony está entre os melhores históricos de segurança entre os grandes CMS. O desenvolvimento do Plony é interessante porque ele tem várias frentes de desenvolvimento. Eu tenho várias equipes separadas, muito bem organizadas. E esses times, esses times que trabalham em cada uma dessas macroatividades, eles são muito especializados e conseguem trazer um resultado muito eficiente. Então, por exemplo, eu tenho um time que trabalha específico na internacionalização, eu tenho um time que trabalha específico na documentação, eu tenho um time que trabalha especificamente na parte de infraestrutura e eles se intercalam. Eu vou ter um contato do time de infraestrutura com o time do framework, um contato do time de internacionalização com o time da interface, mas o fato de ter esses times que são especializados, eles conseguem ser mais eficientes no trabalho que eles efetuam. E o Plony tem tanto recurso que existem alguns autores que consideram até que o Plony não só é um CMS, como é uma plataforma de desenvolvimento. Você consegue adicionar tantas coisas num portal CMS tradicional que ele acabou virando uma plataforma de desenvolvimento. Quem disse foi o Martin Asper, desenvolvedor do Cone do Plony. E algumas das... Oi, som. Ok? Algumas das ferramentas que nós temos hoje incorporadas ao Plony que eu considero que seriam... que vão corroborar essa ideia de ser uma plataforma de desenvolvimento são essas três que eu coloquei aqui na tela. É... Diazo. É... Diazo é uma ferramenta para utilizar para temas, que não é exclusiva do Plony, mas é usada extensivamente em Plony, que é basicamente um middlewarezinho que eu tenho no meu servidor que a minha aplicação, ela volta um HTML e esse meu diazo pega esse HTML, é uma aplicação que eu tenho, pega esse HTML, junto de um arquivo de regras, ele tira pedaços de HTML desse meu HTML, com arquivo de template anexado, e depois gera outro HTML. Então, assim, é... Foi uma tecnologia muito interessante que foi trazida para o Plony, porque no passado, quando você precisava fazer um tema para o Plony, você tinha que ter um conhecimento muito avançado de como o Plony funcionava internamente. Com o Diazo, ainda é difícil, você tem que entender como algumas peças se encaixam. Mas é infinitamente mais fácil que o processo antigo de criação de temas. Porque basicamente, eu pego o HTML que o Plony gerou para mim, eu escrevo um arquivinho de regras em XML, que define quais elementos do HTML vão ser removidos, quais elementos do HTML vão ser mantidos, junto com o arquivo de template de HTML, e ele volta aquele HTML para o browser. Eu tenho um framework para gerar novos tipos de conteúdo, inclusive pela própria interface web do Plony, eu consigo gerar novos tipos de conteúdo, que nem o exemplo que eu dei da solicitação de atendimento. E eu também tenho um framework interno para poder gerar formulários. Eu tenho, se eu for gerar um formulário que o usuário vai submeter dados, etc. Eu tenho um framework que vai me auxiliar por todo esse processo. E o interessante desse framework, ele tem várias tecnologias embarcadas, e eu posso definir uma lista de valores válidos, etc., no meu esquema. E se um usuário comum, por exemplo, tentar dar uma requisição com um dado que eu sei que não é válido, só essa estrutura minha padrão, já falar que aquele valor não é válido, e já descartar aquele dado que foi passado. E todos esses frameworks, eles trazem mais augustez ao CMS. Alguns sites que usam Plony, a gente tem muitos sites hoje, governo brasileiro, que usam Plony. Eu nem enumerei eles aí. Pelo que eu me lembre, acho que pode até me corrigir, acho que nós temos cerca de 200 portais hoje, não é isso? Pelo menos 200 portais rodando hoje em Plony. Em várias versões, nós temos aí o Marcos Salles rodando em 2.1, na versão 2.5, versão 3.1.7, versão 3.3.5, versão 4.09, versão 4.13, e versão 4.3. Nós temos um dos mais novos que surgiu no site dos Correios, ele foi reformulado. Se eu não me lembro, acho que ele era feito em Codefusion antigamente, e agora é feito em Plony. Também é um... No ano passado, esse ano, o Carta Capital também migrou para Plony. Dois exemplos, o FBI, saiu da FBI da CIA, pouca coisa, e o da Free Software, e o Fondation. Agora, uma das vantagens que eu estou elencando, inclusive pelo meu trabalho que eu tive aqui na plataforma Plony, que eu considero vantajoso utilizar o Plony por essas questões. Além dos recursos que foram elencados no início da palestra, eu considero essas vantagens muito importantes para consolidar o uso do Plony. Um deles é o uso do ZODB. Num slide antigo, eu falei que o Plony se integra muito bem com vários SGBDs. Por que isso? O Plony não usa o banco de dados relacional. Ele usa um banco de dados chamado ZODB, que ele persiste objetos Python, uma estrutura de dados interna. A vantagem principal dessa utilização desse ZODB é que quando eu faço um tipo de conteúdo, por exemplo, e eu vou alterar, por exemplo, um item daquele de conteúdo, um campo, e quando você utiliza uma plataforma, por exemplo, que é o Banco de Dados Relacional, quando você altera um esquema de um tipo, você precisa fazer o que a gente chama de migração. Fazer um esquema de migração que ele precisa alterar isso no Banco de Dados. Com o ZODB, a gente evita esse passo. Desculpe, na grande maioria das vezes. Apesar dessa vantagem do ZODB, existe uma estrutura de migrações que eu posso alterar dados persistidos quando eu altero uma versão para a outra do Plony. Tem um pessoal que usa Liferay, e não sei se isso já foi corrigido, mas pelo menos as versões que me disseram que estão rodando pelas empresas no CEP. Quando você vai, você efetua uma modificação no seu ambiente de desenvolvimento, no painel de controle, por exemplo. E essa modificação, ela gera vários registros do Banco de Dados, mas não só registro do Banco de Dados, eles vão fazer uma modificação que você faz no painel de controle, vou posicionar o menu aqui, etc. Eles geram arquivo em disco, geram arquivo XML em tal pasta, etc. Então, quando você faz um deploy de uma aplicação, que as bases de dados de desenvolvimento e de produções estão diferentes, e você precisa exportar o que você fez na sua base para a produção, você precisa notar num papel o que você fez, e depois reproduzir isso no ambiente de produção. No Plony, eu consigo fazer isso de forma programável. Eu faço um passo de migração chamado upgrade step. Só um minuto. Voltei. E esse passo de migração faz o que eu faria manualmente ou faço de forma programável. Então, suponha que você tenha aí 20 ambientes e precisa fazer esse mesmo passo. Imagina fazer todos manualmente, todos de forma manual. O upgrade step facilita muito esse processo. O diás, como eu já falei, eu vou mostrar depois um slide um pouquinho explanatório, bem básico. Python eu considero vantagem, porque eu trabalho com Python já há bastante tempo, eu gosto muito da linguagem. É uma linguagem poderosa, uma linguagem robusta, mas muito fácil de você ler o código dela. E hoje ela é consolidada como uma das linguagens do desenvolvimento web. O Plony, ele facilita muito o suporte à indexação de documentos. Então, se você tem uma intranet, tem vários arquivos, documentos, por exemplo, ADT, documentos de PDF, você consegue indexar esses arquivos para facilitar a pesquisa no portal. Então, não só os tipos de conteúdo, se você anexa um tipo de arquivo, ele consegue indexar os dados daquele arquivo fazendo um full text search. Existe um recurso no Plony chamado Buildout, que é uma ferramenta que eu consigo reproduzir ambientes e as dependências. Isso é muito interessante para, como eu disse, se você tem vários ambientes, ao invés de você fazer um script que vai fazer todo esse processo de atualização dos ambientes, de ambientes repetíveis, o Buildout faz isso para você. Integração com a quantidade de relacional. Apesar do banco ser o ODB, nós temos hoje um suporte muito interessante no Pony com o Banco de Estadas Relacionais. Então, às vezes, você acha que uma parte da sua aplicação será necessário o uso de um Banco de Estadas Relacionais. Vamos supor que são vários registros ao mesmo tempo e o ideal seria um uso relacional. A gente tem um suporte muito interessante no Pony para bases relacionais. e tem um lado interessante, inclusive. O Pony, se você faz essa integração com o Banco de Estadas Relacionais, teve, por exemplo, um request na sua aplicação e foi lançada uma exceção nesse request da sua aplicação, ele dá um rollback naquela atividade que ele fez no seu banco. Os dados do Pony são salvos de forma hierárquica. Então, você cadastra um objeto tipo pasta, dentro da pasta você vai e cadastra um tipo página sucessivamente e eles ficam de forma hierarquizada. Todo o código do Pony ficava num repositório subversion do Pony e eles migraram todo ele para o GitHub. Então, agora, não só deu mais visibilidade para todo o código-fonte, como facilita agora as contribuições de Open Source de todos os desenvolvedores e estamos utilizando também a ferramenta de integração contínua que nós temos junto com o GitHub. Eu comentei aqui do Dias que eu tenho o tema, tenho as regras, tenho o HTML que vem da minha aplicação e o que é gerado. Aqui é um exemplo de um arquivo de regras do Diaso. Obviamente, não vou explicar como funcionam todas as regras só para ter uma noção. Existem outros conceitos embarcados nas regras como o conceito de XPF, conceito de XML, ESS, SLT. Mas, por exemplo, vamos ali um exemplo. Tem uma regra. Drop. O que você fala? Fala para eu poder pegar aquele item ali e remover do que veio da minha aplicação. Então, por exemplo, tem essa linha que chama-se Drop. e eu estou removendo esse item link, que é o shortcut icon da minha tag red. O interessante do Diaso é que ele também é utilizado, pelo menos, temos um caso aqui real do Collab do Interleds, que eu usei ele no... Isso é muito interessante quando eu preciso juntar várias aplicações legadas e cada uma com tecnologias específicas. Suponha que você tem um sistema legado em ASP e você tem uma intranet sua agora em Plone, mas tem uma parte desse sistema que vai comunicar com esse sistema legado. Você monta um servidor de ASP que as pessoas passarão por ele e ele fará essa alteração desse layout e voltará um HTML para o browser do usuário. Eu coloquei esses screenshots aí do Collab para mostrar como que o layout é o mesmo, mas isso aí são três aplicações diferentes. Um é o grupo de e-mail, o outro é o track para poder gerenciar a timeline do software e o outro é a parte da principal do Collab. Então, ou seja, o Diaso não é específico do Plone, só que a gente usa ele extensivamente. E aqui eu fiz um resumo do que eu acho as principais características do Plone que justificam realmente a utilização dele nos governos. Essa robustez que nós temos de workflows e essa robustez que nós temos das permissões é muito válida no cenário de governo porque nós temos muitos processos porque são atrelados a procedimentos, a normas internas, vários órgãos da administração pública precisam passar para os setores específicos para aprovação de determinadas atividades e todo esse processo de workflow ajuda bastante esse processo. Agora, desvantagens. ZODB. É engraçado que o ZODB eu falei que era uma vantagem no slide anterior. É vantagem, mas também a desvantagem. Por não ser um banco de dados relacional que você já estaria acostumado para trabalhar quando dá um problema você fica meio perdido porque ele é uma espécie de caixa preta. Eu não consigo executar uma query SQL, por exemplo, que eu faria num banco de dados relacional e extrair um dado que eu imagino que eu vou extrair de lá. Outro problema é que o que você aprender para no uso do ZODB você vai aprender a usar só com o ZODB. se fosse um banco de dados relacional se você estivesse usando, por exemplo, um gerenciador de conteúdo WordPress, por exemplo, aprendesse um pouco sobre banco de dados e se você migrasse para a Juna aquele conhecimento do banco de dados que você tinha pode ser utilizado novamente. ZODB não. Ele vai servir para o ZODB. Outro defeito é que o Plony dá muitos nomes e conceitos específicos para uma coisa que o princípio dela o princípio de funcionamento é um mas como ele tem uma pequena diferença de funcionamento do outro eles dão um nome diferente. Então um exemplo aqui Violet, Portless e Tiles Basicamente eu tenho um código e uma tempete associada mas para cada uma dessas coisas eu posso dar um nome diferente. eu tenho vários conceitos nesse aspecto eu enumerei alguns que estão aí na tela Build Out, Actions, Profiles e até você colocar todos na sua cabeça você demora um tempinho. Outra desvantagem grande parte da documentação é em inglês não existe muito material em português estamos tentando mudar isso inclusive no projeto Plony.org.br mas a documentação toda é em inglês hoje a curva de aprendizado é alta muitas vezes eu preciso conhecer o todo para poder fazer alguma pequena atividade e eu tenho vários códigos legados como eu disse nós temos o Plony desde 2001 2003 e temos algumas partes por exemplo do Plony que usam tecnologia desde essa época um exemplo o framework de formulários que eu dei exemplos pelo menos lá de mais anterior tem três hoje na versão 4.3 rodando a parte de criar templates por exemplo eu tenho duas e temos outras coisas legadas que estão rodando que serão removidas mas no dia de hoje se você baixar a versão você vai ter que lidar com essas duas com todas as diferenciações então se você nunca mexeu com Plony e vai mexer agora você vai ter que aprender o que vai ser o futuro aprender o presente que vai ser removido e também aprender um passado que também vai ser removido apesar disso a curva de aprendizado é alta mas eu considero que ela é difícil no início para ficar mais fácil depois eu faço analogia por exemplo quando você está aprendendo a tocar um instrumento musical tem dois tipos para mim de músico tem o músico mesmo e o violeiro de churrasco o músico ele entende como é que é feito um fato como é que funciona todo o processo das cordas e etc já o violeiro de churrasco ele simplesmente pega e vai na memória visual então por exemplo se eu sei fazer um fá no violão eu vou deduzir como é que é um fá sustenido já o violeiro de churrasco não ele vai fazer lembra que o fá segura de um jeito o fá sustenido de outro e vai segurar no início é muito mais fácil você ser um violeiro de churrasco mas depois você vai vai penar para fazer o que teria que ser feito mas qual que é o problema de você ter uma curva de aprendizado muito alta vou mostrar nesse gráfico aqui esse gráfico mostra o interesse de Plone ao longo do tempo de 2005 até os dias de hoje 2013 a gente vê que começa a ter uma queda mais ou menos em 2006 2007 foi quando o Plone 3 veio o Plone 3 veio ele trouxe muitas modificações na compreensão do Plone e muitos usuários novos desanimaram de perder o interesse da plataforma não quer dizer que ela piorou mas sim que a curva de aprendizado foi mais alta eu faço até uma brincadeira tem dois tipos desenvolvedores Plone hoje os que usam desde o princípio lado 2 e os que são obrigados mas nós vamos mudar isso porque apesar da dificuldade apesar da compreensão ser alta eu considero que ela alta mas depois é muito mais fácil você fazer coisas muito complexas todo esse trabalho que a gente faz de workflow esse trabalho de permissão se eu precisar atribuir um comportamento para vários tipos de conteúdo e às vezes atrelar um evento para vários tipos de conteúdo como eu já sei todo o todo do Plone e toda a estrutura de componentes se eu faço isso vamos supor se você gastaria uma semana fazendo do jeito se você já conhece começar do jeito fácil você faz de um dia no Plone porque ele tem todo um arcabouço pronto para poder linkar várias dessas partes apesar desses problemas que eu falei das pessoas mais novas terem perdido interesse a comunidade Plone percebeu essa situação e começou a se preocupar para poder diminuir essa curva de aprendizado a principal ação que vai ser feita é a remoção de grande parte desse código legado então se uma pessoa pegar ela vai ter que aprender aquilo que está disponibilizado e não aprender tecnologias que sabem que vão entrar em desuso o formato dos tipos de conteúdos das versões antigas era um formato pesado ele vai ser refeito usando um que a gente chama de Dexterity inclusive a criação se eu for poder criar tipos de conteúdo pelo web foi criado o Plone API que ele é um ele é um pacote ele é uma espécie de camada como eu disse nós temos aí 13 anos aí de Plone então eu tenho às vezes uma atividade rotineira corriqueira que eu faço durante o meu desenvolvimento e eu tenho que importar ele de uma biblioteca X o outro tem que importar da Y cada um tem um padrão diferente o interesse da Plone API é fazer um metapacotinho de acesso a várias as funcionalidades que eu tenho no Plone mas de uma forma mais sucinta e de uma forma mais coerente e a reformatação total da documentação oficial inclusive com traduções existe um projeto inclusive de ter screenshots automatizados e essa documentação seria então automática de screenshots automatizados e serviriam para vários perfis de usuários não só para desenvolvedores como também para os gestores de conteúdo e aí então às vezes eliminaria até o trabalho que as pessoas hoje tem de fazer manuais de conteúdo para os usuários finais às vezes poderia minimizar esse trabalho quando esse projeto de screenshots automáticos tivesse sido feito aqui é a formulação completa da documentação do Plone e eu chegar no ponto que eu queria falar do além do código o código é sem dúvida muito importante mas não teríamos esse código robusto que nós temos hoje se não fosse pela comunidade Plone eu tive a oportunidade de participar da Plone Conf ano passado uma das cenas que mais como se diz mais interessantes que eu vi lá em Brasília você sentava numa mesa e você tinha 20 pessoas completamente diferentes você tinha uma pessoa da França uma do Japão uma dos Estados Unidos uma da Lituânia e uma da Rússia e você conversava com todo mundo e fazia uma piada brasileira e todo mundo ria não sei se era por educação ou se realmente o pessoal realmente estava tão integrado assim eu acho que realmente o pessoal estava integrado o pessoal da comunidade Plone é um pessoal muito diverso e é muito apaixonado pelo que faz então eu queria até ter uma liberdade uma licença poética nós temos aqui uma chama de paradoxo Python que às vezes isso em 2004 hoje não é mais isso porque o Python já é consolidado mas em 2004 esse artigo falava que qual é o programador ideal para ir para a empresa vamos supor que em 2004 nós tínhamos aí um tínhamos em vogue por exemplo Java e esse artigo falava de o ideal você pegar alguém que mexe com Python porque nenhuma empresa hoje usa muito Python se esse cara perder o Python por ele mesmo é porque ele ama o que faz então esse é o cara que eu preciso da minha empresa estou mostrando um grafo de comparação aqui do nível de interesse do Plone com outro CMS você tem o Plone ele é azul basicamente empatado com LifeRace você tem o Juma que ironicamente eu também mexi com o Juna em 2009 e é interessante ver a queda dele a partir de 2009 que em 2009 foi quando também o Juna decidiu refazer o core dele e ficar mais limpo e ser todo MVC foi quando começou essa queda o WordPress crescimento vertiginoso e o Drupal já está também um pouquinho mais estável agora onde vocês põem acho que falei lá do texto do paradoxo Python eu acredito que existe um paradoxo do Plone vocês viram no gráfico lá que realmente o interesse geral das pessoas que procuram realmente o Plone é muito menor do que todas as outras inclusive o do WordPress eu já acho o seguinte realmente a comunidade do Plone não é tão grande quanto a de outros CMS mas pelo menos o que eu vi o que eu vejo durante o desenvolvimento do código o que eu vi pela história do Plone e o que eu vi pessoalmente na convenção de Plone que eu tive a oportunidade de participar lá em Brasília as pessoas que estão em Plone que não são todas igual você tem por exemplo no WordPress mas são pessoas altamente dedicadas capacitadas e completamente apaixonadas pelo que fazem eu acho que isso faz uma diferença brutal numa comunidade porque se não tivermos essas pessoas só a tecnologia a tecnologia morre e aqui é só uma brincadeira de como é que eu confio na comunidade estrangeiro né 20 caipirinhas lá no bar olha o valor da conta essa era parcial isso aí ficou na minha mão e eu fiquei responsável por essa conta eu não conhecia ninguém e fiquei por conta de todo esse valor aqui deu tudo certo aquele inglês do sotaque de um pior que o outro meu pior ainda e no final das contas deu tudo certo e inclusive sobrou 10 reais então houve confiança todo mundo confiou em todo mundo foi tudo tranquilo e pra mim isso é um reflexo da própria comunidade no código isso aí acabou sendo um reflexo num bar por exemplo agora minha opinião de porque que dificilmente o Plone vai sair tão cedo do governo além da eficiência e robustez do código grande parte do governo a gente tem mais de 10 anos de experiência na expertise na plataforma Plone ele foi escolhido básico pra uso no início dos anos 2000 não só pelas qualidades mas também porque nessa época tinha uma certa escassez de CMS livres no início da década de 2000 quem cuida do Plone do Pai do ZUP são fundações eu acho interessante essa questão porque essa independência ela é muito importante pra que a gente possa pensar em ações públicas a longo prazo porque não tem problema nenhum você realmente usar um framework ou algo que esteja sob o domínio de uma empresa não tem problema mas eu acho que você terá mais liberdade de trabalhar e vai ter uma visão a longo prazo melhor se for em fundações como é no caso do Plone e do Python todo o código que é feito a fundação Plone ela trata de proteger esse código pra evitar problemas assim também como o Python que é a linguagem que roda o Plone então eu acho que a junção dessas três tecnologias e a preocupação que eles têm em manter isso sempre transparente é muito importante e é um fator que vale é é um dos principais diferenciais a gente realmente continuar defendendo o Plone praticamente todo desenvolvimento é transparente e aberto o desenvolvimento Plone eu boto só exceção com bug de segurança que por motivos óbvios eles recomendam quando você identifica um bug de segurança você mandar pra lista específica de segurança pra eles prepararem um patch de segurança fazerem um plano de atualização porque se você simplesmente lançar na internet um erro você está botando em risco várias instalações de Plone a comunidade muito engajada a comunidade Zopa a comunidade Plone elas são conhecidas por serem inovadoras e pioneiras no uso de sprints pra poder desenvolver código uma outra questão era um pouco polêmica que eu pelo menos eu acho isso vantajoso não existe uma diferenciação entre enterprise e community por exemplo na versão do Plone Plone é uma versão só alguém pode argumentar que na verdade é interessante ter enterprise você vai ter suporte etc só que eu acho que você dilui os esforços quando você tem essas duas versões e acaba gerando problema e acaba tendo conflitos inclusive vamos supor que você tem a versão enterprise e você tem a versão community os sprints vão focar em que? vão focar na parte paga? não vão focar na parte que a comunidade está utilizando? não tem problema esse é modelo de negócio mas eu acho na situação nossa de governo que é interessante não ter essa diferenciação um outro ponto pra mim que é fora de série e uma das coisas que permite esse benefício inclusive a linguagem Python são os hotfixes vamos supor que você está rodando sua versão de Prone 4.2 e é descoberto uma vulnerabilidade de alta severidade de escalabilidade de permissão que um usuário comum consegue virar administrador no seu portal vai ter que lançar um patch um hotfix que você aplicar no seu portal o Prone consegue lançar um hotfix que você vai aplicar na sua aplicação sem necessariamente ter que atualizar a versão da sua aplicação e isso pra governos é muito interessante porque a gente sabe que o processo de homologação às vezes é oneroso nós temos sistemas muito grandes estruturantes que não necessariamente você pode simplesmente atualizar a versão pra uma versão mais nova e o hotfix ficar com uma luva nessa situação e como eu já falei a questão dos sprints é que é uma sessão focada em desenvolvimento colaborativo vou dar um exemplo de um hotfix a última versão do Prone 2.5 foi lançada no dia 5 de dezembro de 2007 em 2011 tivemos um hotfix então você tem uma aplicação que está rodando desde 2007 versão 2.5 não existe mais atualização pra essa versão e em 2011 saiu um hotfix de segurança então suponha que você tem um sistema gigantesco de governo que está na versão 2.5 e por motivos a gente sabe que o mundo não é perfeito não é possível atualizar só no momento ou por falta de gente ou por risco de projeto e você não tem como atualizar você vai e recebe um hotfix pra aquela versão se você tivesse um WordPress em 2007 ou algum outro CMS que não tem esse recurso do hotfix dessa forma inclusive pelo recurso que o Python permite você aplicar pets no momento de execução você simplesmente ou seria invadido ou você teria que atualizar pra última versão e você poderia simplesmente quebrar o seu site você tem plugins tem dependências e não necessariamente elas estariam funcionando a comunidade Plone hoje em 2015 que já são os sprints que já estão planejados até um número cavalístico total de 100 sprints de 2003 até 2015 quiserem ver todos os sprints que foram feitos que foram feitos nesses sprints temos a URL aqui no site oficial do Plone que vai explanar todos esses sprints desenvolvidos não deixar de comentar que nós temos uma iniciativa no Brasil inclusive no mundo inteiro existe a comunidade a iniciativa PloneGov que é de unificar esforços para iniciativas de governo e no Brasil nós temos a PloneGov BR que são as instituições ligadas ao governo brasileiro que utilizam essa gama de tecnologias Pythons ou Plone coloquei aqui algumas URs para quem quiser saber mais sobre o PloneGov BR temos o GitHub que são os códigos desenvolvidos em apoio na iniciativa PloneGov BR o modelo de portais hoje utilizado pelos portais de governo todos estão disponíveis aqui e se quiser saber mais sobre esse PloneGov BR só acessar o SoftwareLive .gov.br e acessar a sessão Plone agora vem a questão será que o Plone é o ideal para a sua organização? vários fatores tem que ser analisados eu não vou chegar e falar aqui que Plone é a melhor coisa do mundo como eu falei como eu falei o Plone tem várias desvantagens eu tenho que analisar essas desvantagens para ver se vai ser a melhor solução em determinado contexto um exemplo qual que é o prazo da solução que você precisa aplicar você precisa aplicar por exemplo uma intranet ou aplicar um site você tem que analisar o prazo para ver junto com a sua equipe ou seja, a experiência que a sua equipe tem na tecnologia analisar o mercado local se você vai ter suporte do mercado local para a tecnologia que você for escolher o tamanho da sua organização são vários fatores que você vai ter que analisar para poder tomar uma decisão eu particularmente acho o Plone ideal quando você tem portais realmente portais grandes portais que você precisa ter um gerenciamento de conteúdo mais robusto que você tem vários processos de publicação vários usuários processando essas publicações eu preciso armazenar documentos eu preciso procurar por esses documentos eu preciso alterar eventos e funcionalidades a esses eventos durante o uso do portal vamos usar um exemplo um exemplo interessante que nós temos no Plone que você consegue desenvolver e já tem um acaboço todo pronto suponha que você tem um tipo de conteúdo que você gostaria que quando ele fosse publicado ele disparasse o e-mail por exemplo para uma lista de e-mails e armazenasse no banco de dados externo x informações eu já possuo um acaboço hoje tecnológico você obviamente vai ter que fazer o código para inserir no banco mas o acaboço que linca todos esses componentes ele já está pronto basta você então fazer a aplicação que insere no banco de dados isso mas o acaboço que faz esses linkamentos dos eventos ele já está pronto e isso está no core da aplicação então isso tudo é testado nós temos vários temos testes rodando em todo o código Plone então essa funcionalidade é testada está no core então tem muito menos risco de problemas de segurança do que se for um plugin por exemplo e se tivesse que faturar esse plugin todas as vezes que você estivesse usando a plataforma seria uma desvantagem e um outro fator interessante para decidir se você vai usar o Plone ou não é o ciclo de vida mais longo da aplicação eu dei o exemplo do Plone 2.5 você tem uma aplicação rodando em Plone 2.5 e você não sabe quando você vai poder atualizar a versão e etc o uso do Hotfix ele vai ser uma mão na roda e eu não consegui imaginar um WordPress 2007 agora você atualizar ele para a última versão se não vai nem rodar mas o ideal para a sua empresa vai ser utilizar um WordPress se você não precisa desse processo todo esse processo de workflow todo esse processo de permissão você precisa ter por exemplo x páginas estáticas publicadas uma parte específica de notícias e aí eu encontrei por exemplo o WordPress o WordPress você solta o desipa a sua aplicação por exemplo no diretório do servidor instala um banco de dados em 5 minutos está tudo instalado e rodando mas é aquela história se você tivesse 100 portais para fazer dessa forma tivesse que fazer 100 deployments não sei se isso também seria o caso ideal aqui eu vou ter as referências que eu usei na apresentação e tem um interessante que Douglas Braga Silva fez uma monografia falando sobre a adoção do Pony na administração pública brasileira ele fala um pouco sobre a história do Pony do governo brasileiro o motivo pelo qual ele foi escolhido e várias entrevistas sobre todo esse processo do Pony no governo e é isso alguém tem alguma pergunta? Oi é momento das perguntas que o o o o o o o o o Obrigado. Obrigado. Bem pessoal, não recebemos nenhuma pergunta aqui pelo e-mail do Sisley, mas podem mandar depois da palestra, se alguém quiser que é encaminhado aqui para o Giovanni, o Giovanni responde, no auditório aqui também a gente está sem perguntas. Então eu agradeço a presença de todos aí e obrigado. Legenda Adriana Zanotto